Oi gente, tô aqui com minha filha Chita, Chita, olha que coisa fofa, né mamãe, tô aqui com minha filhinha, minha neta tá lá embaixo, mas Ricardo, hoje foi dia de lavar roupa, ó gente, um monte de castanha de caju que a gente tá secando aqui, ó, hoje eu não vou catar não que eu vou descer, mas amanhã a gente vai pro pasto da égua, ver se a gente acha mais, pelo menos um litro, que aí eu faço o vídeo assando castanha pra gente, né, ó, ó, que delícia, as paredes da laje já em pé, ó, afirma o varal, pobre assim, não perde uma oportunidade, aí, minhas roupinhas, mais de Ricardo, tudo lavado, roupa de cama, mentira, dois nem só, só, e os panos de chão, aqui é umas baguncinhas, amanhã, se Deus me der força e saúde, vou fazer massa aqui, e ó a vista, é tarde bonita, meu Deus, sem uma nuvem no céu, muito obrigado, meu pai, por essa, essa dádiva de tá aqui vivo, tá aqui feliz, com saúde, muito obrigado, o resto a gente vai correndo atrás, o, o de acha do gato, rapaz, pegou ali um, um calango, e, comeu a barriga do bichinho, e largou o bichinho vivo ali com a tripa do lado de fora, aí eu peguei, joguei lá no mato, que eu não posso fazer nada, ó, gente, meus pés de favaca fina, como tá, que glória, ó, hum, tô doido pra fazer uma galinha cozida, ixi, rapaz, tem que mandar, Ricardo, tirar essa, mandar não, pedir pra Ricardo tirar essas plantas daqui, ó, ó, gente, eu vou descer, que eu tô cansado, lavei muita roupa, Ricardo tá me ajudando também, limpar a casa, aí agora eu vou, tomar um banho, pra almoçar, e gravar, uma tarde tá linda hoje aí, ó, suco de cacau, natural, da popa, arroz, banela pra fazer o pirão, que carne de ontem, que sobrou do almoço, ai, mosca, vai pra lá, gente, vamos agora, suquinho de cacau, quem gosta aí, o suquinho de cacau, que Deus abençoe a vocês, que Deus abençoe a cada um de vocês, meus inscritos, eu tô ótimo, graças a Deus, ontem, eu precisei ir num, posto, à noite, aí encontrei a Dilso lá, que ele tava de plantão, e aí eu fui bem medicado, viu, e tô aqui, ó, ótimo, não senti mais nada hoje, a respeito da infecção intestinal, junto com os medicamentos, que o médico passou, tô aqui, viu, e, que Deus abençoe a vocês aí, que se preocuparam comigo, essa pimenta é braba, viu, hoje eu vou comer de colher, porque a comida tá muito quente, eu queria mandar um salve aqui, pra Cleomar Baleeiro, de Minas, Arthur Beno, o Albério, o Ricardo, que mora comigo, minha irmã, as pessoas que mais ficaram, toda hora me ligar, me perguntava, como é que eu tava, eu tô bem, ontem eu fui criticado, porque eu comi aquela comida grandona, mesmo com infecção intestinal, tô nem aí, morrer, morro de barriga cheia, sai, moço, cara, agora a comida tá quente demais, tá um calor triste, muito calor, sai, moço, cara, bucho, pirão, ontem quando eu cheguei do posto, eu conversei com uma amiga minha, um pouco no zap, ela tava tão preocupada, conversei rápido, que eu tinha que dormir, mas ela me disse tanta coisa bonita ontem, deu até vontade de chorar, sabia, eu ainda fiquei me perguntando, será que é verdade mesmo? Ela disse pra mim, que tem coisa que não é de tá falando assim, e clamar quando eu pegar no telefone, meu Deus do céu, é outra que vai ser uma enxurrada de carinho, que eu já conheço, gente, eu vou dizer uma coisa aqui no meu canal, é, nem tudo que as pessoas pedem pra eu falar aqui, eu vou falar, porque eu tenho que analisar muitas coisas primeiro, e por favor, não chegue para os meus inscritos, que as vezes a pessoa nem conhece, e manda mensagem aí nos comentários não, que eu vou bloquear, tá? eu não sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa boa, graças a Deus, agora só que tem tudo na vida, tem que ter organização, não pode ser tudo assim de qualquer jeito, pouca gente sabe a luta que eu tive pra bater esse canal, se eu te falei assim, eu vou te ajudar, fica em paz, que eu vou te ajudar, mas se botar os pés pelas mãos, fica pior, gente, que comida gostosa, amanhã, se eu não for trabalhar em cima, porque se o sol tiver igual hoje, gente, eu não vou trabalhar, porque eu não quero tá pegando esse sol muito forte na cabeça não, aí de tarde eu vou pegar caju, quer dizer, vou ver se eu acho, né? aí se eu achar, aí eu vou contando as histórias de antigamente, antigamente, na nossa região, dava tanto caju, que as mães da gente não dava conta de comer os cajus e fazia doce, isso aqui é caju, que a gente ganhou, aí a gente ficar no orgulho, aí, a gente me deu as pimentas, Depois eu vou cargar Delícia, viu? Minha mãe tá fazendo aniversário dia 20. Tem uma pessoa também muito especial, que ela não gosta que fale o nome dela aqui não. Vai fazer aniversário dia 13. Segunda. Queria fazer uma surpresinha. Pra essas duas pessoas, mas não sei, gente, se vai dar. O bicho pegou esses dias aqui com esse negócio, essa infecção. Minha mãe vai fazer 73 anos. Hoje teve uma pessoa aí que me elogiou no canal, dizendo que acha muito bonito assim o jeito que eu como. Mas não ofendeu ninguém. Bem, agora se vier me elogiar e falar o nome de outra pessoa, de outros canais, eu bloqueio. Porque todo mundo tem seu jeito, né? Mas parabéns pra você aí, viu? Ouvi seu comentário. Não respondi ainda não, mas eu vou responder. É, minha mãe. Minha mãe e meu pai, tá? Eu falo minha mãe é o modo de falar. Mas foi dois que me deram essa comida aqui, ó. Pena que o Ricardo não come. Olha o oção. Ai, que delícia. Quem tem mãe tem tudo, né, gente? Oh, Deus. As pessoas que não tem mãe, é um sofrimento danado. Por isso que eu não comemoro o dia das mães de jeito nenhum. Porque um dia, se ela for o primeiro do que eu, nessa data do dia das mães, não quero ter lembrança nenhuma. Por isso que eu digo que o dia das mães é todo dia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Hum, hum, hum. Hum, ó. Tem um rossinho aqui, ó. Mas não vou chupar não, porque pode ter tutano. Sei não. Tem que ligar pra mãe aqui, que ela ligou. Foi mãe que ligou. Ai. Mãe não, é meu pai que ligou, né? E fica pirado, porque eu não posso atender. Hum, hum, hum. Quando será que eu como outro cozido desse, hein? O próximo eu quero com folha de couve, repolho, batata, muito quiabo. Vamos comer abóbora. Diz aí. Como que a gente não tem que agradecer a Deus? Não pode, gente. Não pode comer sem agradecer a Deus. É isso que minha amiga fala. Um ditado que ela até me ensinou. Deus é maravilhoso. Ai, que delícia. Será que caju com cacau pode? Que o povo tem uma mania de dizer que não pode. Vamos lá. Ó, gente. Eu ia chupar esses cajus aqui, mas minha barriga tá muito cheia, viu? Aí eu deixo pra outra hora aqui. Um dia, então, eu vou te dar seu término aqui. Amém.